Fala aí passarinheiros, rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês o que que eu faço quando meus passos tão na muda de pena. Galera, em relação a alimentação, eu não mudo nada na alimentação deles, a mesma alimentação que fica o ano inteiro, alimentação diversificada, coloco geló, pepino, milho verde, maçã, semente, semente braquiária, não coloco nada na água, nenhum tipo de vitamina, nem nada na água, de nenhum deles, ó. O que eu faço, a primeira coisa que eu faço é tirar os ninho, tá tudo sem ninho. Rapaziada, eu não coloco capa pra eles mudarem, ó lá, tá tudo sem capa, nunca tive problema. Coloco pra tomar banho na banheira normalmente, coloco no banho de sol também, normalmente. Eu não deixo o passarinho isolado não, encapado não, tudo sem capa e banho de sol normal, banho na banheira normal. Depois eu vou pôr uma parte do vídeo aí, do galador tomando banho que eu gravei. Mas é isso aí, rapaziada. Praticamente não muda nada, a alimentação continua a mesma. Banho de sol, banho na banheira, mesma coisa, não muda nada. A única coisa que eu tenho aqui, mas se caso acontecer deles demorar muito fazer a muda de pena, ou eu ver que tem alguma parte que tá faltando pena, eu uso essa vitamina aqui, ó. Muda mix da Pilsana. Não tá dando pra ver direito aí, não tá focando. Mas eu uso essa, muda mix da Pilsana. Nos colheiros eu nunca tive problema não, rapaziada. Eu tive uma vez com azulão, tem um vídeo de reprodução de azulão em cativeiro aí, ambiente doméstico. No canal esses azulão, às vezes, eram meus. Só que eu disponibilizei eles pra criar coleiro. Com os coleiros eu nunca tive problema, com o mudo de pena. Normal. Não mudo nada, rapaziada. Com os coleiros eu nunca tive problema. Só com o azulão, uma via só também, que eu precisei colocar a vitamina na água. Mas no mais é isso, rapaziada. Alimentação continua a mesma coisa. Gosto de colocar um tenebre também, que é fã de proteína. É isso aí, dá certo pra mim. Isso é o que eu faço com os meus pássaros. Não tive problema. Eles fazem a mudo de pena direitinho. Isso aí, rapaziada. Se você que tá vendo o vídeo aí e não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Clica no joinha. Obrigado por vocês que estão inscritos aí, galera. Tá acompanhando aí, assistindo os vídeos. Já tá pra sair o resultado desse que sai dos filhotes. Depois eu vou fazer o vídeo e a hora que sai o resultado. Eles estão ali no banho de sol ali. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus aí, todos vocês. Um abraço pra todos, galera. Falou. Música 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 Legenda Adriana Zanotto